Bora continuar aqui, galerinha do mal, dia de bacalhau. Ah não. Três listras e uma listra. Bom, agora você, só precisa colocar eles na lista. Acho que você também deu conta, de boa. Acho que foi melhor que eu disse. A primeira é só que você tem que pensar, só um pouquinho. Acho que não é alto. Ah, você tem que calcular distância. O que eu estou fazendo tão longe da costa de Barbary? Ah, faltou a outra. Ela dá uns 180. Se ela dá uns 180. Se ela dá uns 180... Acho que você conseguiu. O cara me avisa ainda. Já é fácil me avisa. Ah, a Azul ele avisou que eu consegui. Chegou a England e Thomas Tio. Sam. Olha, acho que vamos pra lá. Opa, opa. Pera aí. São só 11 piratas. Tá faltando a estrela principal. Aham. Um pouquinho estranho. Bom, vamos ver. Ok, pra onde agora? Minha. Nossa. Tá lá a estátua perdida do Avery. Sabe? Tô começando a achar que o nosso amigo era meio narcisista. Se acha? Vamos ver o que ele guardou pra gente. É. Nossa, um abecil enorme. Então, Nathan. Pode falar a verdade. Como isso se compara? Quer dizer, com as suas outras aventuras? Pergunta de novo quando acabar. Não quebra, não quebra, não quebra. Não quebrou. Pessoal pode ter perdido, quebrado o punho, né? O bicho não soltou. Vixe, eu nem... Tem que voltar, né? Pra ir na estátua. Eu desci. Da onde que eu vou mesmo? Foi dali, ó. Ele não corre, né, mano? Ele não corre, né, mano? Puta merda. Ok. Ilha com a estátua enorme do Avery à direita. Tô tão animado. Minhas mãos estão tremendo. É, eu sei como é. É isso. Eu tô precisando de outro cigarro. Talvez um pouco do queijo. Parece que ele tá numa bleta, mas não tá usando. Talvez ele queira que a gente olhe. Toma essa, meu tesouro. Vai. Vai, vem. Sam. Ah, não, não, não. Não, faz as honras. Eu insisto, vai. Ok. Lá vai! Acerto, capitão. O que estamos vendo? É. Ali. Então, ele é grande, formato de crânio, e aí? Ele é grande. Sem crânio. Só pode ser aqui? Libertália? Quanto otimismo, considerando tudo, né? Só estamos nós dois aqui. Você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcançar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, 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 não. Seus ok nunca são só ok. Eles sempre significam o contrário. Aquele não é o Rafe? É. Que mais seria? Ah, merda. Vai direto pra ir. Chegou aqui a parte do começo do jogo. O que é o Rafe? Mostra como esse jogo. Boa. Você conhece, amor? A cultura samurai, os negócios? Ah, tenho que sair dessa praia. Nada, nunca viu nem filme, como é que as artes, como é que eles pensam. Sam, consegue me ouvir? Uma vez mais adiante, na costa. Ah, Sam, que droga, Sam! Estou vendo, é muito, hein? Sam! Sam, você tá aí? Graças a Deus, nossos suprimentos. Ah, porcaria. É claro, foi tudo perdido. Espera, talvez seja um bom sinal, talvez sempre tenha pego. Estou sem arma, amor. Nossa, sabe o que essa parte aqui me lembrou? Hein? Os filmes, os jogos do Jurassic Park, o dinossauro. Tinha um joguinho, na época, sabe o Resident Evil? Aqui é o que eu te mostrei. Só que é daqui as gráficas, né? Tinha um joguinho igual a ele, que chamava Dino Crisis. Aí era um de terror igual ao Resident, só que de dinossauro. Era muito massa. O que eu fiz? Ah, droga. Ok. Eu tô bem. Ah, droga. Continua forçando, continua forçando. Filho de galinha. Que susto, velho. Ah, pra inferno com esse lugar. Ah, dá até vontade de jogar nos jogos de terror, né? Sem cena aqui, ó. Vai, fio, ó. Deixa eu ter se pegando. Oh, meu amor. Olha isso. É, eu preciso continuar, eu preciso continuar, eu preciso continuar. É, tem que sair devagar, hein? Vai, filho. É muito chato esse lugar. Ah, aqui em cima. Olha isso. Tá se pegando. Pera aí. Eu não tô fazendo nada. Ah, tem uma cachoeira aqui, hein. Como é que você viu que ele saiu tudo aqui? Ele escorregou pra morrer aí, ó. Ele escorregou. Morreu. Morreu. Esse lugar eu não vou dar. Não, eu não vou dar assim, não. Não vou dar? Ah, eu vou dar. Eu falei, eu fui na psíquica, eu achei. Eu tinha morrer. Tá sendo o bicho que pegou um resfriado. Eu dormi morriado. Esse aqui eu fiz o remarketinho. O gráfico, amor. Ah, agora. Você já viu o código de básica, ó. Qual é? Onde você tá? Droga. Preciso chegar. Preciso chegar. Preciso chegar. Um bugulho ali pra mim, ó. E a imagem. Segura aí, Sam. Eu já tô indo. Queimar de ali não vai ser dele mais, não. Deve você ver que mostra, velho. Queimar de ali não vai ser dele mais, não. Não. Acredito que eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Olha lá. Eu queria sair da tela, mas não. Só esperar um ponto de salvamento aqui. Ok. Tô chegando a algum lugar. Eu acho. Queimar de ali não vai ser. Ah, não. Isso que eu vou querer até ver depois. Que? Que marmo. Olha. Eu sei que é as carammas, quer que você ver. O pior é que ele escala mais rápido do que ele anda no chão É um longo caminho Oi Cris, tudo bem? Boa tarde Aqui, eu já estou montando suas postagens de semana, tá? Para te enviar E deixa eu te falar Eu achei um vídeo bem interessante no YouTube De um médico que está na humanização social Que está na importância da humanização para o homem Não é por questão de fazer a mandíbula, a olheira, a parte de linhas também no rosto Então eu acho que estaria bem interessante Se você conseguir se gravar também, sabe? É bem curto, é só você explicar mesmo a importância Para que a gente consiga atrair esse tubo que nós podemos deixar a clínica, tá bom? Não quebra, não quebra Meu amigo É bem curto, é só umolin Nossa Onde agora é? Isso não é legal A tradução é Jesus aqui, fala nossa Ele fala assim, nossa, só que a tradução está escrito Jesus Ele fala assim, nossa, só que a tradução está escrito Jesus Ele fala assim, nossa, só que a tradução está escrito Jesus Pobres, coitados Pode, mano Você estava tentando subir ali? Com essas botas? Você não manda o vídeo que você viu lá para a Cris? O vídeo que você viu que você não manda para a Cris? Acho que não vai mais precisar disso Está funcionando Não, nem não Esse daí é mais fácil De lá que a gente fez a caverna de uma vila Não, não é chato demais Só isso daí é mais perto de lá É não, chato da caverna Espera aí Eu vou ter que... O que é isso? Tem que dar um salto daqui ali? Oxi O que é o bicho não se pendurou? Não quer fincar, tem que segurar Só dá um clique Pô, dá um clique Qual que é o comando aí que você pediu? Padrão Padrão? Deixa eu apertar Espera aí Apertando Fica apertando agora não Apertei e segurei Vai ficar spamando Esgota aí, amor 15 cliques por segundo Opa, caramba Desce Ah, merda Tá vendo alguém? Acho que tem alguma coisa Se mexendo nas águas Mas essa floresta é densa, hein? Tá tudo se mexendo Não tô vendo nada Droga Tudo bem, pessoal Alarme falso Mas fiquem de olho Vamos lá Espera O que é aquilo? Nada aqui Então, o que foi que eles viram? O animal mais velho Já tirou na gente Fugiu Mas o que o outro tá vivo? Quer a gente achar um ponto? Eu vou acessar Como sobreviveram ao acidente Opa, só um contudo Bom, a sorte sempre acaba Vamos ver Eu vou acessar Eu vou acessar é a Scarelli peguei a Scarelli aqui a Scarelli é boa, hein a arma aqui o nome dela tá diferente aqui, eu acho acho que não é a Scarelli, não não é a Scarelli, não é a Scarelli é que a parte acha que você fez sortiu aonde teve um barro E aí Nossa, é muito cara Não, não, não Não tem como fugir Atira nele Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ok, pra onde? Ah, que isso? Nossa, que coisa sombria Parece que a tripulação do Bannis teve a mesma sorte que eu com esse tesouro Não, 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 não Não, 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 não Tem um tesouro para achar. Espera aí, cara. O que a gente está fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico. Tá, então roubamos alguns do exército de Nadine? É, tem mais isso. Vamos enfrentar um exército. É, mas a gente está se saindo bem. A gente está ilhado no meio do nada. A gente estava tentando chegar aqui, lembra? Quando tínhamos um plano de fuga. Certo. Olha, me escuta. Uma sugestão louca. Vamos descer lá e garantir um dos botes do Wraith. Isso, pode esperar. Quer saber o que a gente está fazendo aqui? Vamos comprar a minha vida de volta. Ok? E a gente vai fazer isso entrando nessa floresta e encontrando a libertária. Você. Viu algum sinal de uma colônia pirata gigante? Porque eu com certeza não vi. É meio tarde para começar a duvidar, você não acha? Podemos pelo menos reconhecer que talvez a ideia de Avery de uma utopia pirata secreta não deu certo. E acabamos sendo levados por essa fantasia. E na verdade, deveríamos procurar um jeito de salvar você. Eu vou vasculhar essa ilha inteira se precisar, até encontrar esse tesouro. Agora, se você está confuso com o que está fazendo aqui, então você pode ir para casa, Anita. Espera, espera, espera aí. Eu posso ir para casa? Está brincando? Tem ideia do que eu arrisquei para te trazer aqui? Que tal o que eu arrisquei? Ok? Os últimos 15 anos da minha vida. Não tem nada a ver com isso. Mas tem tudo a ver com isso. O que foi? Minha moça. Ainda quer ir para casa? Vamos ver o que mais a gente acha. Espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra. Sam, aqui em cima. Estou indo? Não tem ninguém. Esse lugar já esteve melhor, hein? É, o teto precisa de um conserto. Sam, por aqui. É, por aqui não dá. E aí, Nathan, acho que dá para passar por aqui. Vamos por aqui. Pó. Andar agachado é um bom exercício para as pernas. Ah, é bom poder se esticar de novo, né? É, pode crer. Uma caixa, eu tive uma ideia. Vamos lá. Cuidado aí. Eles falam que esse jogo aqui, o 2 é o melhor dele. Nossa. E esse é o? Esse é o 4. Uau. O que você vê? Uma cidade? Sem casas, rua ampla. É algum tipo de distrito comercial. É. Obrigado por isso, Nathan. Qual é? O que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina. Tá bem. Libertária. Libertária! A utopia pirata lendária é perdida. Descoberta depois de três séculos por Samuel Drake. E? E seu irmão mais novo, menos charmoso, que tem acompanhado ele nesse trabalho. Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Só para constar, não é a primeira cidade perdida. Só curta um momento. Por onde começar? Que tal aquele prédio bem ali? Ah, quer dizer, o da torre de guarda enorme ali? É, eu diria para vermos o que estão guardando. Acho uma boa. É isso. Quer dizer, estou sem palavras. Minha Nossa Senhora, Nathan. Isso que chama de sem palavras? Anos, décadas, talvez. Como mantiveram em segredo por tanto tempo? Trancado, é claro. Enrique. Estou... 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 O que eles estavam fazendo aqui? Quem, os colonos? É. Quer dizer, você faz uma parceria com esses bandidos infames e... e depois? Sabe, você descansa, procura proteção, toma um trago, tem destinos bem piores. Acho que tem. Certo ter que ver a estátua do Weaver todos os dias. Bom, meu copo secou. É, eu já ia dizer que o atendimento aqui é péssimo. Sentou aqui e conversou com ele? Não. Que problema é uma massa. Aí as vezes ele saiu e falou assim, meu copo já secou. Ah, o atendimento aqui é péssimo. E aí, Sam. É. 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 Obrigado. Obrigado. Eu acho que todo grupo tem pessoas imbecis. Por aqui, me segue. E aí, Sam, chega aí. Parece interessante. Parece um tipo de esconderijo. É, mas de quem estaria se escondendo? Eles mesmos? Olha isso. Parece o desenho do distrito comercial. Sim, e olha. Olha, lá está o nosso tesouro e lá está a torre. Eles estavam tramando. Acho que encontrei algo. Quem se ensina? Vi alguns quando estava procurando você. Quem marcou esses lugares? É outro tipo de selo? É, o paraíso deveria ter problemas. Sociedade secreta ou rebelde? A saída é por aqui. É, ok. Lá vamos nós. Eu estou vendo luz lá embaixo. Como vai lá vamos nós? É, ok. Lá vamos nós. Eu estou vendo luz lá embaixo. Minha nossa. Ei! Achei mais partes da colônia. Tem mais prédios por aqui. Era uma cidade inteira. Era uma cidade inteira. Olha. Ah, droga. Shogline. Acho que ainda não nos viram. Tem que continuar assim. Certo. Fique escondido. Mas... Que... Ah! 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 Não! Ah! Aqui também! Aí vem ele! Ah! 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 Vamos lá. 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 Meu Deus. Vamos lá. 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 Não, não. 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 Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você mentiu? Mentiu para o seu irmãozinho? Estamos perdendo tempo. Eu subornei o guarda da prisão e o seu irmão saiu pelo portão da frente. Ele passou os últimos dois anos procurando a segunda cruz de São Dimas. Quer saber? Sempre esteve comigo. Não, é isso aí. Não é mentira. Não, ele ficou dois anos procurando o irmão. É mentira? Nathan. Ah, Sam. Ah, meu Deus. Não, não. Olha, o tesouro do Avery era nosso. Sempre foi nosso. Não, larguei minha vida por você. Olha, olha, Nate, se serve de consolo, ele me enganou também. Deu uma de Rodine pra cima de mim, te envolveu. E aquele velho na confusão. E eu não vou mentir, Sam. Aquilo me irritou muito. Mas quer saber? Isso tudo é passado. Você não merece. Merece? Que eu saiba, somos todos ladrões nos metendo onde não devemos. Rafe. Rafe. O quê? Acaba com isso de um jeito ou de outro. Senão eu acabo. Ah. Ouviu a moça. Se perder uma pista, pode esquecer aquele tesouro. Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída. Eu achei que eu tava roubando algumas coisas. Tem uma hora lá que eu sumiu. Quem mais me ajuda, Rafe, precisa de nós. Que era isso que... É, tem razão. Tem meia razão. Eu só preciso do Sam. Espera, tá cometendo um erro com você. Rafe. Nao. 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 Nossa, Deus. É cinza, velho. Você viu? Ao. Cinzão. É... O cinza chuba ainda. Quem é que mora aqui? É, não faço ideia. Mas esse é o endereço. Faço ideia de ver esse, cara. Nao. 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 E aqui estamos Outra pegadinha de horror Essa pegada aqui é a pegada Harry Potter Olha as árvores dos jogos Como é que tá hoje em dia Tá de longe Tá bom Vamos dar uma olhada Ei Nathan, olha É uma janela aberta Isso aí Ei, vem comigo A gente mostrou como é que era antigamente A jogabilidade então Era limitado Pra pular Pra atir Vem Vem Vamos começar Oh Assustador Toma aí Próximo Então A gente está procurando um lugar específico Só fica de olho em qualquer livro, diário ou esses documentos de pesquisa Você sabe Esse lugar aqui que o Fred fez, George Blair, que ele fez essa obra que eu fui lá, foi lá em artes Mas é mó bonita Cheio de piscina Que que é isso aí É um... É um... É um parque de... É um parque Vamos ler o ventilador E aí já parou de chover, uma armazenha E você acredita que eu perdi meu telefone? Aí depois o cara era de Divinópolis, que acha. Aí eu tô na casa, que está. E aí, Jordi? É, vai servir. Vamos descer. Então, como a gente vai achar? Os cadernos da mãe? Quer dizer, você não lembra? Ela sempre usava aquela capa meio encardida. Vamos lá. Coro branco. E chamava o paraíso. Não. Não é da mãe. Pelo menos você entende a ideia. Continua procurando. Nathan. Um dia sentindo. Mas isso parece um vaso da Dinastia Ming. Nathan, quem ia ser doido o suficiente para deixar um vaso da Dinastia Ming dando sopa por aí? É. Deve ser uma irritação mesmo. Mas é claro. Essa casa era assim? Nê, essas caixas não te lembram nada? Todo lugar tem gente de amor. Exato. Lembra que o pai ficava sempre... Pra que eles faziam as malas? Não, o pai é chato demais. Você está na minha casa, está vendo trem... Sempre me enchendo o saco. Os trens. Só pegar e ver. Pegar e ver. Pegar e ver. Nada é nada. É. É. Será que dá pra você ir lá pra ir andando na casa sem ver? A história continua do mesmo jeito? Eu não sei. Porque tudo que você vai ver aí não vai resolver nada. Mas talvez eu tenha que ver pro outro lado tomar atitude e dar continuação. Tá. Não vai abrir. Aqui. Vamos junto. Pronto? Empurra! 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 Mas que droga. Mas que droga. Ai, que droga. Uau. É. Algum tipo de sarcófono. É. Olha em volta. O lugar inteiro está cheio de sarcófagos. É. Sarcófagos. Uau. Sam. Isso é real. Que lugar é esse? Bom. Vamos descobrir. Esse aqui é romano. Esse aqui é romano. Século 3. Talvez 4. Ouro de ordem. Legal. Ei, sabe o que é aquele ali? Não. Eu já vi alguma coisa assim antes. Figuras reclinadas. Retros. Ah, pode ser. Isso. Marido e mulher. Enterrados juntos. É meio sombrio. Mas de um jeito muito legal. É. Esse lugar está parecendo um museu. Será que tem uma ala de dinossauros? Eu não ficaria surpreso. Acho que essa é uma lavadora secadora da antiga Mesopotâmia. Será que tem uma ala? Não. Mais. Anda. Mais. Ei, Nathan, olha só pra mim. Quem sou eu? Hein? O Dr. Livingstone, qual é? Legal. Clara, tu daria tudo pra ter um convite desses. E pra onde que iria? Hã? Se desse pra escolher qualquer lugar, pra onde iria? Qualquer um? Qualquer um? Então tá. Acabei de ver, gente. Ah, é? E é bom? É bem incrível. É isso, olha, mas o livro que vem de alto no seu lugar. Ei, vem cá, gente. É, vamos visitar o Taj Mahal. E gira, 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 gira. O União Soviética. Vamos pra Moscou. É, deve ser um pouquinho difícil chegar lá. Se bem que eu sempre quis ver a Praça Vermelha Vamos de novo Um café Claro que ia ser legal Né, Sam? Ei, não olha pra mim Não é minha culpa você não ter nascido Não é que você lembrasse muito disso E... Não foi tão legal Aham Tótem de fertilidade Ei, você não é meio novo pra folhão dessas coisas? Uau Essa mesa é do tamanho da calça muito engordida Aposto que a comida aqui era melhor O que não é difícil Cara Deve ter rolado altas festas por aqui Só pela decoração Dá pra ver que eles eram cheios da grana É Mas parece que faz tempo desde que rolou a última Uau Longe da arada Uma armadura Talvez seja melhor não ficar apontando muita lanterna pras janelas Amor Eu amo você Eu amo você também Olha ele de língue A armadura de samurai Deve ser demais, né? É tipo... Não fala, não fala... É, acertou? Não gosto de massagem assim, eu não gosto de favorito Tá bom Tá bom Eles conheceram, Amélia é errado Sério Tia Cebato, dê um gasto de massagem Não sei, não é massagem, não Fale Trancado As coisas da mãe devem estar nesses quartos Só falta conseguir entrar Hum, que nossa Ei A saída de ar Lá em cima Isso aí Só me ensina a gente pra falar de baixo Nós não Você O quê? Eu não passo ali Você consegue? Tá brincando Você consegue? Tá bom Vamos ver do que é capaz Tá pronto Ops Uma pulmonóide Deixa eu ver Acho que ainda funciona Vem cá Agora eu sorrio, ok? Não perde, hein? Vai, tá legal De balançar Continua Só, só, só Para, agora Para, agora Agora vai ficar melhor Vai ser acudido Para Para Não vai cair Não vai cair Vamos até chegar Lá nessa lerdeza Não, não Derrubou um Só, só E E E E E E E E Pronto. 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 Beleza. Então, alguma coisa? Eu não vi nenhum diário Certo E outra porta trancada então Vamos lá Uau Diários a rodo Vamos ver o que a gente acha Eu vou comer o sol, vou escolher tudo de novo Não te gosta Sim Achou alguma coisa? É isso Aquilo é do programa, amor Aquilo lá é do programa Wide edição de vídeo Mas e o negócio soa logo aqui Nossa O que achou? Eu nunca vi esse É, nem eu Mas aquele Com certeza é a caligrafia da mãe Mãos ao alto Devagar Ei, ei, ei Não precisa disso O que ele tem na mão? Ei, ei, aponta isso pra mim Me dá o meu diário Certo, certo Certo Foi mal, Nathan E agora? Agora Esperamos Pela polícia Ei, você não vai querer ter essa dor de cabeça, né? Parado Quer dizer, ferrar com a vida de duas crianças é meio que... Eu não quero atirar em vocês Qual é, senhora? A gente não fez nada errado, ok? Temos que encarar as consequências de nossas ações Deixa ele ir, pelo menos Eu trouxe ele aqui pra ver as coisas da nossa mãe É isso, ele não teve nada a ver com isso O que? Já disse, é tudo culpa minha Não As coisas da sua mãe É, é que Aquele diário Era da nossa mãe Sua mãe era Cassandra Morgan Oi? Meu Deus Eu poderia ter atirado É, ainda pode, então Se importa? Conheceu a nossa mãe Ela trabalhou pra mim Olha Como já devem ter notado Eu coleciono coisas É, e coleciona pra valer, né? Ai, e as boas A mãe era sua tradutora? Sua mãe foi a historiadora mais brilhante que já conheci. Teríamos conquistado tantas coisas juntas, mas a doença dela... lamento. Não, tudo bem. Isso já faz muito tempo. De todas as suas descobertas... essa teria sido sua maior realização. Sic Parvis Magna. Grandeza em pequenos começos. O lema de Sir Francis Drake? Ela tinha figuras históricas. Era sobre isso que a gente conversava. Nossa família era esquisita. Ela chegou a contar suas teorias sobre Sir Francis Drake e seus herdeiros. Parece com a mulher do cara lá, do principal. Não tem herdeiros. Aham. Ela? É isso que diz na história. Não. Igualzinho. Pensa. Que não. Não. E pensar que segredos piratas é uma aventura que eu vou deixar para trás. Sobrancelho, cabelo, rosto... Tanta coisa que eu vou deixar para trás. Perdão. Divagações de uma velha. Bem feio demais, velho. Então... A gente pode ir, né? Eu cuido da polícia. Vocês conseguiram entrar? Vocês conseguiram entrar? Imagino que consigam sair. Sim. Aqui. Obrigada. Desculpa pela bagunça. Certo. Vamos, Nathan. Vamos lá. Está tudo bem? Nossa. Perrota para eles. Meu Deus. Não, 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 não. Ei. 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 Sam? Ah, merda. Tá tudo bem? Temos que... Espera. Temos que fazer alguma coisa. Sim, a gente tem que dar o fora daqui. Não podemos deixar ela aqui. A gente não pode fazer nada. A gente tem que correr. Se a polícia nos achar aqui... E hora? Nathan! Vamos embora. Agora. Ah, que merda. Na janela. Janela, vamos. Não. Ok. Você investiga lá em cima. Você vem comigo. Entendi. Rápido. Ei. Tchau. Tchau, 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 tchau. Por quê? Cuidado. Doida? Você já é. Mesmo doidinha você vai me atar. Como é que se tá ficando na... Quê? Como é que se tá ficando na oxe já, é? Eu toco. Eu toco. Tchau, tchau. Tchau. Baixa a miné. Tô indo. Nathan, tá tudo bem? Vocês aí, não se mexam! Correm! Por aqui, vai desvestar eles Aqui é o agente Manto Temos dois supeitos de bomba aberta Dois a paz Parados, merda! O que é isso? Pega no chão e mãos à cabeça Parados, droga! Vamos! Vai, vai, vai! Peguei! Vamos, vai! Já chamei! Mais um aviso! Pro chão! Mãos na cabeça! Peguei! Aqui, lá vem! Nathan, por aqui! Corre! Ah, merda! Eles estão fugindo! A lata de lixo! Vai! Eles estão escapando! Dá a volta! Pro portão principal! Sobe aí! Agora! Vai! Se segura aí! Parece que está limpo! Uma pausa para recuperar o fôlego! Que noite, hein? Que noite! A senhora... Ei! 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 Me escuta! Não foi nossa culpa lá! Aquela senhora, ela... Ela estava... Doente! Quer dizer, tudo bem ficar triste, Mas a gente não podia fazer nada! E o que a gente faz agora? Não posso voltar para o orfanato! E você não pode voltar para o trabalho! Então não vamos? Claro! Não? É sério? A gente pode ir por mais longe possível desse lugar! É! E quanto tempo até nós pegarem? Ah, acho que vão procurar por Nathan e Samuel Morgan! É, somos nós! E se não fôssemos? Nathan... Naquela mansão... Você sabia tanto sobre essas coisas quanto aquela senhora! Aqui... Sempre senti... Que nosso destino... Era algo grande! Mas até hoje à noite... Ainda não sabia o quê! Mas isso... O trabalho da nossa mãe... É a nossa chance... De um novo começo! A gente vai gostar! Com novas identidades! Do que você está falando? Eu conheço uns caras... Comerceu! Você demora demais! Ó! Já colocava aí já quando estourou! O que é que é que está ganhando? A mãe acreditava que Sir Francis Drake teve a dedos! Pode que eu estou te falando! Abre que é porque eu te quer ver! E quem disse que não? Pô! Você gosta de coisa rápida! Você tem que ter artigo! Você não gosta de pessoa rápida assim! Você não vai sentir isso! Coloca aqui o alô! Você e eu juntos! Nós vamos longe! Olha a história aí! Pau! Aí já parou! Então o que me diz? Isso aí é punk! O que é que é? Você acabou bem depois de ficar aqui com uma hora pequena! Aí tudo mudou depois disso! Nós viramos... Exploradores! Aventureiros! Mais... Paladrões! Pera aí! Fica parado! Por um momento parecia que... Se um ou outro não estivesse na prisão... Era porque estávamos presos juntos! Muito mais massa! Ele está voltando de frente! Depois que eu perdi ele... Puxei um pouquinho mais para esse que eu... Depois que pensei... Ter perdido ele... Aí! Você não queria trazer ele de volta! É algo assim... É isso aí! Agora você sabe tudo! Com você, duvido que isso seja tudo! A dois! Muito mais! Muito melhor! Já é muito! Só que aí corta ali, ó! Queria saber o que está pensando! Estou pensando que você tem sorte de eu ter te encontrado! É! É! Espera aí! Você não consertou o trem! Deixa eu ver tudo! Aí seria um inferno para tirar você daqui! Como é que você conseguiu me achar? Ah! Foi fácil! Foi só seguir o som de tiroteio! Ou você corta esse não, ou você puxa isso aí! Chegou aqui! Ah! É claro! Responda, Sally! Aí! Como é que é? Oi, querida! Como ele está? Ah! Ele está detonado! Mas está vivo como era de se esperar! Agora a gente só tem que salvar o outro, Drake! Como assim? O Nate te conta! E aí, cara! Que bom que você veio! Não ia perder essa! O que aconteceu com o Sam? Rafe pegou ele! Merda! Sabe onde estão? Sei! Eles estão indo para o norte da ilha! Vê se encontro lugar para posar, pular! Depois de pegar o Sam, vamos ter que sair daqui bem rápido, ok? Entendido! Ei, ei! Mas e o tesouro? Esquece! Não precisamos! E o Alcazar? Não! Não tem nenhum Alcazar! Era conversa fiada! Espera! Quer dizer que... A dívida? E a porra da fuga! É! O Sam inventou tudo! Que imbecil, não é? Eu te conto tudo quando a gente se encontrar, ok? Mal posso esperar! E vocês dois se cuidem aí! Pode deixar! Ah, esse chegou até aqui sem desistir, amor! Aqui até desistir, sem desistir! Vamos tocar! Não! Obrigado! Precura o tesouro? De nada! Não! Obrigado! Tá lá, é o tanto de pista que deu! De novo! Quase não consegui dessa vez! Entendi! Vamos! Consegui uma carona! Então... Então ela sabe usar a arma! O que é que você acha dela? Você vai tratar com os seus pais? O tesouro deve estar lá! É só salvar o Sam antes que eles encontrem! Aí apareceu um pouco ela! Aí ela é muito boa! Olha! Ali em cima! Peguei com os seus amigos da shoreline! Você desistiu a ajuda de cima até aqui? Sim! Era a forma mais rápida de alcançar você! Agora é só descobrir a forma de... Se você for a máquina que teve que ter um show e que não tinha nenhum negócio, que você vai dar um processo pra sempre que eu estou ouvindo o seu trabalho! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! Oh! Oh! Oh, meu! Tchau, é meu meu espalho. Então não faz tempo que tá aqui? Na ilha? Há algumas horas. Você viu a colônia? Eu vi lá de cima. Incrível, né? Eu não fiz o passeio completo. Eu tava querendo achar você... Que graça, dá o vídeo quebrado. Não é. Então, o irônico que é quebrando, entendeu? É muito bom. Ô, meu Deus. Então, o Sully te contou qual é a desse lugar? Sim. Harry Avery. Quatrocentos milhões, doze fundadores, centenas de colonos, algo do tipo. Eu acho que isso resume bem. Eu tive tempo de sobra no voo. Deve ter usado pra levar os suprimentos Hill assim. É, é bem provável. Oh, não. Nath! Morri. Não é pra pular no rio, não. Então, faz tempo que tá aqui? Na ilha? Há algumas horas. Você viu a colônia? Eu vi. Lá de cima. Incrível, né? Eu não fiz o passeio completo. Eu tava querendo achar você, filho. Certo. Nossa, isso é um elevador? É o que parece. O Avery recrutou os melhores engenheiros da época. Deve ter usado pra levar os suprimentos Hill assim. É, é bem provável. Mentira, que ela fez o parco sem ou não? É, é um ferrinho. Ali tá seu carro. Só tem que chegar até lá. E aí, o que você acha? Qual o caminho? Vamos dar uma olhada. Tchau. Vamos lá, eu posso te dar um impulso Ótimo Acha que tem outra forma de subir? Olha, tem um caminho aqui Tem uma passagem por ali Eu tento achar algo que eu posso usar Tá Eu achei uma coisa, peraí Coitado, embaixo Valeu Pepezinho, pepezão Talvez dê pra usar a caixa pra alcançar a árvore caída ali Caixa, árvore, beleza Não vai funcionar Não vai funcionar Pegue sua tira Nada mal, hein? Onde você deu ponto de bater a mão? Você bateu aonde? Como que você bate a mão? Você que tem, você que bate com a minha maçaneta? Você que bate com a minha maçaneta. Eu estou subindo. Se mudaram, a água está escurida. Eu vou pensar que isso ainda funciona. É incrível. Foi falar. É, eu te encontro no topo, eu acho. Esse também tá funcionando perfeitamente, pô. Como é que funciona? Ué, esse tá ao lado. Calma, não vai chegar. Só tem que spamar quando é assim, porcaria. Calma, calma. Ah, não, véi, de novo. Não tá grudando agora ali, não. Ele tem que passar tudo de novo. Não tá grudando agora ali. Não tá grudando. Não tá grudando agora. Tá grudando agora. Aqui, amor. Tem o que soltar e grudar? Aqui tem que soltar e grudar? Aonde? Oi, três, senhores, tá? Não, para aí daqui. É, solta e gruda. T.E.C. Não gruda! Tudo assim, hein? Tá, é assim que faz. Eu apertei o YouTube e pô. Ah não, ué. Tô da hora aqui. Não tá grudando. Nossa senhora. Cara, tem esse garra aí? Tão charcado, sem mergulho, sem querer. Não é o que eu queria. Quem aqui? Atira nele! Pode começar a retar. Ei! Andou bem. Não foi nada. Então, pra que lado tá o carro? É mais fácil achar de um lugar alto. Certo, boa ideia. Isso tudo é movido pela roda hidráulica ali embaixo. É um feito e tanto pra um bando de piratas. Tinha que ter visto o que ele construiu na Escócia. Digo, tinha um... Peraí, também foi pra Escócia? Sim, sim. Eu, digo... Sabe, o último lugar em que o Avery... Ahn... Relaxa. O Célio já me contou tudo. Ah... Tá. Pelo menos eu... Sabe, pelo menos não menti de novo. Uhum. Pelo menos a gente tá fazendo o exercício, né? Ahn... 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 Não tem ninguém aqui. Mas tem que efetivamente... Porque ela roubou o seu carro. Acharam o seu carro. Tecnicamente é o carro dele. É, vamos recuperar ele. Acha que ela tá com o Drake? É o que tá. Ahn... Fique bem atento, senhor. Espera. Obrigado. Polícia aqui! Meu Deus! Deita, atira do outro! E aí 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 Helena, vamos! Tô aqui, vamos! Dá-me de despistores. Então, uma dúvida. Por que o Wraith Adler quer o tesouro do Avery? Ele não precisa de dinheiro. Ele quer a glória. Não quer ser conhecido como um cara que só é rico por causa da herança. Desistir não é uma opção pra ele. Tá bom, mano. O Wraith é perfeito pra Shoreline. Ele precisa da força bonita e ela do dinheiro. Isso, eles parecem bem das pernas. A Shoreline se envolveu em guerras surpresas que não renderam o esperado. A Nadine atoa a bagunça do pai. Ela deve contar com isso pra poder voltar pro jogo. Açaí, pra brincar. Essa opção não é. Como se fosse com chocolate mesmo. Por favor. Ela trouxe leite, minha mãe? Não. Não trouxe? Até aqui tudo bem. Vai subindo corre. Mano, o trem... Tchau. 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 Obrigado. Eu tenho uma ideia, a gente pode usar o bicho na sacada lambada? Pode tentar. Se afasta, deixa comigo. Ok. Acho que agora dá para subir, valeu. Ok. Até agora não, vou subir mais. Preciso de um elevador para arrumar o elevador. O cara não gruda o bagulho, velho. Você conseguiu. Você tinha dúvidas? Ah, espera aí, eu vou parar a roda. Ok, pronto? Essa é minha garota. Eu vou soltar o guincho agora. Ok. Vou trazer o carro até o elevador. É uma boa. Ah, vamos nós. Vamos lá. Vamos lá. Deu certo! O que é isso? O elevador está andando. Ele está logo. Droga, estou indo! Não! Meu amigo. Tentei grudar na mais difícil. Hum, e agora? Acho que eu preciso. Ah, deixa para lá. Tá bom. É. Tentei. Cuidado aí. Fica no chão. Se protege atrás do carro. Chega a ele. Vai empurralar ele. Errou, mexicano. Ah! Nena, você está bem? Sim, eu estou aqui. Mas o carro está com medo. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. , não vale. Não vale. Não vale. Então, não vale. Não vale. Toma. Vamos lá. Não vale. Acaba com eles! Não tem como fugir! 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 Ah, isso! Ai, voltei a controlar! Estamos chegando! Não lembrou de trazer outra bala de roupas? Sim! Loque! Que bom. Estão no avião. Que ruim. A represa. Dá pra passar pela comporta. Calma aí. Não adianta. Tá trancado. Ok. Eu vou tentar o outro. Eu já devia ter imaginado. E atrás da porta número dois. Parece que aqui tá limpo. Mandou bem. Beleza. Droga. Foi perto. Quase. Preciso de mais velocidade. Olha isso. E segura. Conseguimos. Aparece surpresa. Talvez um pouco. Cuidado. E subimos. E subimos. Até agora. Conseguimos. O que significa que dá pra esperar algum desastre. A roda hidráulica funciona. É um bom sinal. Vamos. Vamos. Vamos levar o carro até o elevador. Vamos. 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 Vamos, Ney. Temos que chegar até o seu irmão. É. Tá, vamos levar o carro até o elevador. Ei, dá uma ajudinha aqui? Tem que ser levantei essa mão. Droga! É, eu seguro. Vai pegar o carro. Que negócio de pesado. Ok. É tudo ou nada. Três com três. Essa mecânica de pirata é demais. Olha, parece um lugar tão gostado. É, libertário. Bem, apreciar a bela paisagem. Pode ser de tiroteios mortais. Afinal, por que você não estou te ganhando? Você disse que quase não contou. Eu não podia ir embora, porque você está vindo a pulso. E sabe, tem o lance dos votos de casamento. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Aqui. Aqui. Me ajuda aqui. Certo. Ok. Olha, mesmo que você pense que está me protegendo, você não tem o direito de me tragar assim. Não importa o que seja, você deveria vir ao caminho para a gente resolver o problema. Juntos. E equipe. Eu sei. Eu sei mesmo, só que... Eu, eu, eu... Quer saber? A gente precisa focar. Vamos deixar isso para depois. Próxima parada, New Devon. 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 Vocês dois estão bem? Alguns obstáculos, mas... Até agora, tudo bem. Beleza, então. Mantenha o contato, ok? Ausência de notícias nunca é coisa burra. Vamos tentar. Câmbio e desligo. Deve ser do outro lado da ponte. Cura a ferro. Ei! Segura aí! Viva a ponte! Dá a boca! Dá a volta! A gente está indo para a cachoeira! Não dá! A correnteza é muito forte! Nate! Se segura! Nate! Ali! Podemos escalar aquelas pedras! Beleza! Vai, vai! Consegui! Vamos! Que sorte! Cachoeira! 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 Sim! Eu estou bem! Eu estou bem! Ai! Eu estou bem! Ah, qual é? Te peguei! Ah! 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 Bom... O carro já era. É. Vamos! Não estava tentando te proteger. É que eu prometi que não faria mais isso na vida. Nós prometemos. É, mas eu não cumpri. Eu não te contei porque eu tinha medo. Medo de quê? Perder você. Acho que eu estava me protegendo. Sabe? Temos muito pela frente ainda. É. Vamos em frente. É. Por aqui. Pelo menos estamos do lado certo do rio. É. Isso teria acabado mal. Uma passagem aqui. Uma boa. Agora, como é que a gente sobe ali? E aí? Sim. Ah. Sua, 부ca. Ah, curtindo a solidão? Descanse em paz, meu amigo pirata. Bom, julgando pelas roupas, eram colonos. Talvez tenha um ligado. Não, eu acho que não. Olha como estão dispostos. É, você tá certa. Estão empilhados ou foram jogados contra a parede. Já estavam mortos quando foram trazidos pra cá. É uma vala comum, meu amigo. Olá? Quem é esse? Traidor. Olha a placa. Traidor. É um dos rebeldes. Que forma horrível de morrer. Tem mais um aqui. Traidor. Desculpa, cara. Com todo respeito. Traidor. 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 Ah, mais fortes. Oh, meu Deus. Bom, essa é uma forma de reprimir uma rebelião. Me pergunto se isso já era parte do plano. O quê? Assassinar todos os colonos? Não. Atrair eles na esperança de achar uma hipotia. Só pra roubar tudo que eles tinham. Bom, estamos lidando com um monte de piratas. Nossa, isso é diabólico. Até mesmo pra piratas. Tchau. 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 Sabe, quando o Sunny me contou sobre esse lugar, tudo que eu imaginava eram as zebras de madeira É, por aqui, cuidado com a cabeça Uh, alguém desejava o mal pra esse cara Ah, outro bilhete antigo São quantos capítulos? Quê? 20 capítulos Estamos na casa do Christopher Conden Tem qual? Isso, ó É que você não sabe Não sei se você gostou, né Na hora que ouviu, você caiu, já sei Estou sabendo até o zoom Que a mãe presta atenção do rapaz Aí você está forçando a barra Caramba, eu já gastei as balas todas aqui, mas tem ninguém Agora claca, um boiado ali Não sei Não sei Ah, tu, um, aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou achar você! Aparece! Agora! Eu vou achar você! 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 E morreu. Obrigado. 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 Os dois eram fundadores? Sim, parece que se voltaram uns contra os outros. Mas por quê? Olhando-se, paranoia, medo. Refrescante. Obrigado. Obrigado. Cuidado aí baixo! Não consigo avançar! Vem! Vem pro papai! Vem pro papai! Não consigo avançar! Se colocar a caixa aqui, podemos escalar. Por que eu não levei isso lá para outro lado? Você primeiro? Ah, que amor. Você quer me usar como isca? Não, eu só estou sendo um cavalheiro. Estou só zoando com você. Acho que estou muito zoando. Obrigado. Não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Você está bem? Sim. Eu estou bem. E você? Eu sou pardo de novo. Pensado, machucado e com fome. Muita fome. Não. Fora isso, eu estou bem. Ok. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos tentar trabalhar por essa casa. Sim. Estou logo atrás de você. Vamos lá. Obrigado. Se esse jogo não fosse linear, eu ia ficar perdido altas vezes. Esses canhões parecem ter sido aperfeiçoados. Sim, defesas improvisadas. Acho que não esperavam lutar uns contra os outros. Acho que não. Ah, lance legal com a água. Hora de nadar de novo, eu acho. Opa, opa! Mais forte do que parece. O que está aí, mãe? Espera, vou fazer contrapeso para você. Ótimo, valeu. Ok. De nada. Valeu. Você se sai bem como contrapeso. Ah, quer dizer... Tudo bem. E era mesmo o elogio. Um pouco d'água. Ah! Consegui. Vou encontrar um jeito de você subir. Ah, muito difícil. Não consigo sozinho. Ok. E isso deve funcionar. Tudo bem. Fica aí. Isso aí. Ok, ótimo. Tchau. 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 Vamos tirar isso do caminho. É? Ok Ei, olha O símbolo de Thomas Chu Então estamos na mansão dele Segundo no comando Subindo na hierarquia dos piratas Que merda é essa? Acho que encontramos a festa Acho que estamos atrasados Ei, Nate Dá uma olhada É outro símbolo Ah, meu Deus O que? São eles Que acontece São os capitães piratas Que fundaram Libertália Eu não sei Mas que droga aconteceu aqui Eu não sou uma perita forense Mas diria que Foi a bebida Parece que sim Então isso era algum tipo de Seita suicida de piratas Mas ricos? Acho difícil. Mas não com eles. Em nome de Lord Avery, os convido à minha mansão amanhã ao pôr do sol. É chegada a hora de abandonar as animosidades e nos reunirmos sob o estandarte de Deus e da liberdade. Assinado Thomas Tew. O que você acha? Thomas Tew? Henry Avery? Os anfitriões não ficaram pra arrumar a bagunça que fizeram. Que falta de cortesia da parte deles. Ok, então. Esses caras geraram uma revolta total quando reivindicaram a posse do tesouro. Deram conta dos colonos, mas ainda precisavam se entender. E eu acho que aqui as coisas esquentaram. Então, Avery Tew, convidaram eles para... Para que mesmo, hein? Abandonar as animosidades. Abandonar as animosidades. Avery, proponha um brinde. Por Deus e liberdade! Ah, anti-marujos, etc. E todos tomam um gole. Com exceção dos dois. E é isso. Todo tesouro de libertária caiu na mão de apenas dois homens. Esses são... Alguns dos maiores piratas da história. E todos morreram. Num só instante. Nessa mesa. Isso é incrível. É. É, me desculpa. Eu... Desculpa. Tudo bem. Então, já que os anfitriões não estão na mansão do Tew. É melhor irmos até a do Avery? É. Vamos lá? É. Vamos ver aqui, galera. Vamos comer. Depois eu volto. Vamos lá, por dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. i